Seu corpo é frio, não dá em medo A chave de faz o pecado, não dá em medo Me trovaram com todo antigo Como eu, é a pura tradição É o lado negro, o céu da terra É a batida pra eu se envenenar Mas tu não vai ter uma pá Sai da estrada, corre pro bar Eu quero ver a chave da corria da voz Com o ar Cha, 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 cha